O fim de semana começou violento em Franca. Logo no início da manhã, um homem armado invadiu um supermercado no Jardim Aeroporto e atirou contra Fabrício Marcos da Silva, de 33 anos. A vítima foi atingida com mais tiros nas costas. O autor do crime fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas.